oi gente canal é clara que o lucas fustinoni hoje estou aqui para comentar com você a respeito de uma nova moda internet é o outro onde que é lavar o cabelo só com água analisar os aspectos médicos a respeito dessa prática para ver se ele é saudável ou se não o que pode acontecer com o seu cabelo se você praticar essa técnica então algumas pessoas que praticam essa técnica se inspiram no cabelo dos índios falam que o índio lava o cabelo na natureza com água natural tem aquele cabelo bonito você também pode lavar o cabelo ter da mesma maneira mas primeiramente vamos analisar o seguinte gente é o contato que a gente tem com o índio é um contato muito efêmbro a gente vê vídeos e tudo ali as índios com aquele cabelo bonito pensar que a origem genética então do índio do japonês já é um cabelo mais forte já é um cabelo mais bonito e também aquela água que o índio lava uma água muito mais pura com menos conservantes ganho assim menos tóxicos bem diferente da água que a gente tem disponível na torneira já gravei um vídeo aqui bem interessante que eu falo a influência da água que você lava o cabelo então quando a gente vê aquelas índios nos vídeos é aquele cabelo bonito a gente esquece com os detalhes gente que a expectativa do índio ter uma idéia do povo assim indígena no mundo inteiro é somente de 42 anos então nem sempre o que é natural é bom pra gente que vem os avanços da medicina pessoal defende muito aqui no youtube cura natural coisa natureza mas a gente tem que ver que imagine a gente viveria em torno de 42 anos apenas em média se não tivesse os avanços da medicina como hospitais medicamentos tá claro que tem todos os problemas da indústria farmacêutica então é esse o ator onde ele visa você lavar somente o couro cabeludo com água problema vai só com água que a água não remove toda a gordura então nosso couro cabeludo produz é gordura para se proteger de acordo com a produção hormonal pessoas que têm o couro cabelo mais oleoso e tem algumas pessoas têm o couro cabeludo mais seco se a pessoa tem muita oleosidade a água não vai remover principalmente se a água tiver gelada água quente ajuda a remover um pouco mais o sebo e que outra coisa muito importante também pessoas que têm doenças capilares por exemplo dermatite seborreica psoríseis alguns tipos de alergia do couro cabeludo se não for removido aquele sebo essas condições podem piorar tá joia não estou dizendo pra você não fazer esse tipo de técnica só estou te mostrando que não é pra qualquer pessoa o teu couro cabeludo tem que estar apto para realizar esse tipo de procedimento além disso a gente tem que ver às vezes da onde que vem as dicas por exemplo estados unidos e europa as pessoas lá têm o couro cabeludo menos oleoso que aqui no brasil dependendo do clima não é tão calor então não produz tanta oleosidade aqui no brasil tem uma mistura muito grande de polvas fazendo com que mesmo pessoas têm a pele mais clara a pele reage com mais oleosidade e tudo ali somando se é isso né com algumas regiões mais quentes e principalmente norte nordeste do brasil acaba produzindo mais sebo dificultando também a prática do o outro homem que não vai conseguir limpar profundamente somente com água e também a gente acha que a oleosidade do cabelo suficiente para proteger todo o cabelo já é bom mas lembrar que os fios quando são mais encaracolados são mais redondos eles não têm a capacidade de se hidratar as pontas pois tem pessoas que têm a raiz seca ea ponta do cabelo é a desculpa contrário a raiz oleosa ea ponta seca porque a oleosidade não consegue ser conduzida pelaquele fio mais um do lado chegando até a ponta tá bom gente então é muito importante consultar o médico ver se você não tem um tipo de condição por exemplo como eu falei psoríase dermatite seborreica que pode ser agravado então é com essa técnica e tá bom mas se você já pratica já tem bons resultados deixa seu comentário aí cada pessoa é um indivíduo né então tem que ser muito bem individualizado tá joia a gente sempre busca saúde para a população brasileira espero vocês outros vídeos se ainda não inscreve no canal clique no botão para se inscrever para receber as notificações lucas fustinoni um forte abraço e até a próxima